Pescadores do Amazonas querem abater jacarés adultos para tentar controlar ataques à população ribeirinha. Para isso, um estudo técnico para a elaboração de um plano de manejo sustentável está sendo feito. Os repórteres Paulo Paixão e Jairon Nascimento foram ao município de Careiro da Várzia, onde jacarés estão matando e mutilando ribeirinhos. As estradas d'água levam ao Careiro da Várzia, distante 21 quilômetros de Manaus, na região metropolitana. Por aqui, os pescadores querem que o estudo técnico para a criação de um plano de manejo seja concluído. No trabalho, jacarés com mais de dois metros devem ser abatidos, uma forma de diminuir o risco nas águas. Quem já foi vítima do animal, concorda. As marcas da violência do maior predador do Lago dos Reis estão na mente e nos corpos dos trabalhadores das águas. Traumas difíceis de superar. Há dez anos, Francisco teve um pedaço da perna esquerda arrancado por um jacaré açu. Eu, pelo menos, pesco porque é o trabalho, né? Mas é difícil. O cara todo tempo fica com aquilo na cabeça. Será que isso não vai acontecer de novo? Eu não desejo isso para ninguém. As margens do Igarapé dos Reis, onde há fartura de alimentos, trabalhava o Assis, que é um sobrevivente. Ele teve o braço direito arrancado. Cinco horas da manhã, para pescar bem cedinho, quando eu peguei minha canoa e saí no lago, para estar a minha maradeira. Quando eu estava saltando a maradeira, o jacaré vai e me ataca. Pula em cima e me agarra no meu braço e me joga para a água. Aí eu só me lembro, quando eu vou errar do fundo, eu receio um lado do braço, sangrando. O trabalho de identificação dos maiores jacarés, na maioria das vezes, começa de madrugada e vai até o amanhecer. O manejo não vai diminuir a população, né? Porque a gente vai estar fazendo um controle, né? A gente vai tirar por ano uma quantidade, uma cota que os órgãos ambientais nos vão dar. E com isso a gente vai estar controlando a população de animais maiores, que são os mais perigosos. No Amazonas, existem dois estudos em andamento. Um na Reserva Extrativista do Piranha, em Manacapuru, e este na área de proteção permanente do Lago dos Reis, no município do Careiro da Varze. Nós temos aí como resultado eficiente, um resultado que hoje, para o estado do Amazonas, orgulho em termos de manejo, é o manejo do Pirarucu na Reserva do Mamirauá. Semelhantemente, será feito com o jacaré, aqui no município do Careiro da Varze. Na área de proteção ambiental e permanente do Careiro da Varze, a pesca sustenta mais de 500 famílias. Aqui, na área de proteção ambiental do Careiro da Varze, os moradores querem manejar o jacaré não apenas para melhorar a renda, mas também para evitar ataques. E o ser humano não está no hábitat do jacaré? Com certeza, porque lá ele está, mas só que lá também é de onde nós tiramos o sustento para sobreviver. Especialistas acreditam que o planejamento é a palavra-chave para a elaboração de um plano de manejo de um animal silvestre, seja qual for a espécie. Após o estudo de causa, nós temos que passar para a questão da análise. A análise envolve essa questão do estudo de campo, através de coleta de dados, e assim darmos continuidade quanto à questão do manejo, que é possível. O problema que eles têm lá é que o manejo de jacarés é permitido no Brasil somente dentro de algumas áreas especialmente delimitadas, no caso, reservas de desenvolvimento sustentável e reservas extrativistas. O Lago do Reis, apesar de ter todos esses componentes biológicos e sociais que favorecem o manejo, a legislação não permite ainda esse manejo lá. O que é necessário fazer? É necessário mudar a legislação. Essa legislação tem que ser mudada em nível estadual. A Secretaria de Meio Ambiente tem um grupo técnico que colhe dados para formar uma proposta de manejo dos jacarés nas unidades de conservação do Estado. Eu acredito que o manejo do jacarés só em cinco unidades de conservação na categoria reserva de desenvolvimento sustentável, onde nós estamos desenvolvendo os estudos, possa apontar aí um caminho para, de primeira, já liberar tipo 120 mil animais para abate dentro de um sistema rotacionado, dentro de um sistema de contagem, dentro de um sistema de resiliência da espécie. gerando economia com a carne, com couro, com ossos, com dentes, com unhas. O jacaré, ele agrega muito valor no seu produto. E aí, de forma sustentável, nós ainda conseguimos levar esse produto mais longe, verticalizando a cadeia produtiva dele. Para nós ficava bom, porque diminuía eles, né? Tinha um ganho para nós, diminuía eles. Assim, aí ficava bom para a gente, né? Um abate legal. Com certeza, melhora em dois sentidos. A gente tem um ganhozinho da gente e desbasta mais o jacaré, porque o jacaré está comendo muita gente, né? O jacaré já comeu muita gente. Tem muita gente aleijada também por causa de jacaré, que já se leve o livro de boca de jacaré. Eu sou, vocês estão vendo aí.